Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã... Opa, não deu uma sambadinha ali, né? Deixa eu ver de onde que ele tá aqui. Eu não encontro a luz aqui, tô vendo, é nada. Amanhã desta terça-feira, dia... Dia 4 de julho de 2023, né? Vamos. Seguindo aqui, não tô vendo nada na minha tela aqui, eu tô no contraluz do sol lá, né? Agora eu tô vendo. Amanhã desta terça-feira, a obra não para, estamos bem perto do jogo das lendas, né? Então, o sentimento e o trabalho não podem parar, né? Vamos aqui mostrar como andam as coisas. Como tá no contraluz ali e tá na sombra por aquele lado, vou começar pelo outro lado, pelo lado de cá. Aqui pela área de saída ou entrada do estádio, né? Dependendo de como você vê. Grande parte dessa área já tá bem definida já há algum tempo. Agora nós temos aqui... Esses últimos ajustes, né? Tem ali o calçadão, dá pra ver aqui que ficou esse canteiro central por aqui, já definindo as pistas de entrada e saída. Ali, por exemplo, estão passando pelo processo de cura do concreto, ó. Aquelas mantas ali estão por cima do concreto, eles vão molhando essa manta ali de vez em quando pra garantir o processo perfeito de cura do concreto por lá. Hoje, recorde de frio por aqui, né? Falaram que hoje e amanhã seriam os dias mais frios. Aqui na região metropolitana. Acordei hoje, estavam 7 graus lá na minha casa. Pra sair da cama, tava difícil. Ainda mais que eu acordo cedo, né? Eu levanto ali antes das 5 da manhã. Pra resolver as coisas do dia. Mas também, ultimamente, eu tô acordando muito cedo, mas também tô dormindo cedo. Vamos chegando por aqui pra ver como ficaram as coisas aqui na entrada do viaduto. O sol da manhã batendo pra esse lado. Dá essa outra visão aqui pra essa área, né? Mas já tem gente trabalhando, ó. Trânsito intenso. Um pouquinho do que você vai ver quando isso aqui tiver tudo funcionando. Quando tivermos jogos por aqui, o trânsito vai ser por aqui. Tenebroso. Mas não vai ser uma exclusividade para os jogos do galo, não. Aqui já era difícil. Antes do estádio, em dia de jogos. No pior cenário possível. Que é aquele cenário. Dia de semana, jogos às 19 horas. Jogo com bom envolvimento da torcida. Jogos importantes. Libertadores, uma quarta-feira, 7 horas da noite. Isso aqui vai virar um caos. Independente das contrapartidas ou não. Mas vira um caos no minerão. Vira um caos na independência. Não tem muito como fugir disso, não. Aqui embaixo, ó. Trabalho. O trabalho já começou por aqui. Já tem máquinas trabalhando. Bem ali na entrada do viaduto, né? Ou saída. Entrada ali dos pedestres. Está faltando concretar aquela área que vai ser a área que vai dar passagem aos pedestres. A calçada, né? A galera vai vir. Vai vir uma turma muito grande. Vinda pelo metrô Dourado. É a principal forma de você vir para o estádio usando o transporte coletivo, né? Desce na estação do metrô. Você vai caminhar um quilômetro e meio. Da estação do metrô lá na frente. Até a Arena MRV. Quando a passarela estiver pronta, você vai poder pegar essa rua aqui. Ou então sai do metrô, já passa pelo bairro Água Branca. Cai nessa rua aqui marginal. Vem caminhando. Ali tem uma calçada larga por ali, ó. Desde aquele ponto. Você vai vir num terreno plano, né? Então é o melhor caminho para você fazer. Quando você for vir para a Arena. Aqui estão redesenhando essa alça aqui de entrada. Se você vai fazer o retorno ali, vai vir para o estádio aqui que você vai buscar. O seu caminho. E aqui no cantinho vai ser o acesso dos pedestres, né? Tem uma escadaria ali. Não sei se esse ponto de ônibus que tem aqui embaixo vai permanecer. Mas nesse cantinho aqui estará o acesso dos pedestres, né? Vão vir caminhando por aqui. E buscar a alça do viaduto para quem vai para o outro lado. Mas quem vai para o estádio vai atravessar desse lado aqui. O viaduto vai ser muito usado para quem vem a pé pelos outros bairros, né? Tem alguém até correndo em cima do viaduto lá, ó. A menina estreou o viaduto ali. Correndo aí, se exercitando. Com coragem, né? Nesse frio e essa hora da manhã. Então aqui já estão fazendo alguns ajustes aí com a retroescavadeira. A máquina mais versátil da obra. Olha lá, menina. Desistiu de ir para o outro lado. Está indo para esse lado aqui agora. Fazendo a sua caminhada matinal. A sua corrida. Com os cabelos ao vento ali, ó. Então está aqui. A retroescavadeira trabalhando. Essa máquina, eu acredito que seja a única que está na obra. Vai ficar na obra do primeiro ao último dia. Então, desde a primeira árvore removida, a gente já via essas retroescavadeiras aqui na obra. Elas estarão até o último dia de obras, acredito eu. São as máquinas mais usadas e mais versáteis ali. Ela é um misto de escavadeira, trator, guindaste, né? Caminhão, porque às vezes ela carrega carga. Já vi essa máquina também desatolando caminhões em algumas fases da obra. Então, a máquina é muito versátil. Ontem, no fim do dia, curiosamente, nós acompanhamos. A galera. Olha, a galera está passando pelo viaduto já, ó. O viaduto foi liberado aí para os pedestres, ó. Achei que a menina tinha ido da raça aí, ó. Abriu o caminho e foi. Não, fizeram um acesso ali para os pedestres, né? Facilita um pouco aí para quem está no entorno. E ontem, no fim do dia, nós viemos por aqui e acompanhamos. A galera cobrindo as pegadas ali no concreto, né? Bem naquele ponto ali, ó. Você pode ver aqui. Os operários aqui para a esquerda já estão cobertos as pegadas. As pegadas ali não, ó. Devem continuar aí hoje. Já estão preparando para virar a massa lá. E ali na frente, continuam com o preparo da área para receber o asfalto. E vai ser a última parte aqui no entorno do viaduto para receber o asfalto. O restante todo já foi asfaltado. Beleza? Nós vamos, então, por aqui, encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri